E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o 15 minutos entrando no ar nessa sexta-feira. Não é nada de que vocês estão pensando não, a gente pagou a conta de luz, tá tudo pago, tá tudo certo. Mas o negócio é o seguinte, é que amanhã, sábado, dia 28 de março, uma galera vai apagar as luzes de casa às oito e meia da noite. Por quê? Porque essa é a Hora do Planeta, uma campanha da WWF pra gente pensar um pouquinho sobre as mudanças climáticas do planeta e aí todo mundo vai apagar a luz por uma hora a partir das oito da noite. Muito bacana, eu espero que você apague a sua luz também. Oito e meia. E aí, Keabo, como é que você tá aí? Rapaz, tá assustador isso aqui, viu rapaz? Tá assustador. Agora, essa falta de luz é uma coisa que facilita muito a safadeza, você não acha? Rapaz, eu acho que é isso aí mesmo, viu rapaz? É, acabei de tomar um banho de cera aqui, tá ardendo um pouco, mas tá bom. Viu? Inclusive, se você for fazer isso amanhã, você pode convidar a sua menina pra um jantar à luz de velas, que é uma coisa que nem todo mundo faz hoje em dia, quer dizer, quase ninguém faz hoje em dia, né? É rapaz, as pessoas têm que fazer mais isso aí, rapaz, fazer aquele clima romântico pra gatinha e tal, né? Pois é. Bom, enquanto a gente segura a vela pra vocês, aqui vocês agora ficam com a nossa semana fora do ar. Até mais. É assim, é assim. É mais um holodon. Como é que é holodon? Ilha do governador, é de lascar. Ilha do governador, é de lascar. Tum, 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 tum. Tá. Agora atacou, olho no lance, escorrega na privada. Erra, tudo termina um a zero, quiabo. O que que você ia dizer mais? Agora você pode falar. Rapaz, eu ia te falar que, 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 dá, não vou te falar nada não, rapaz. Não vou te falar, a gente não está no ar aí. É rapaz, não vou te falar, não vou te falar nada. Não vai falar nada? Não vou falar nada. Não vou falar nada não, beleza. Agora, temos também outro lugar, esse lugar, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, foi descoberto pelos portugueses em 1511. Eles estavam tentando ir pras Índias, erraram o caminho, se perderam e foram cair lá. Vocês já perceberam que todo português que tenta ir pras Índias, claro que dá errado, o cara se perde e descobre uma terra no meio do caminho, tipo o Brasil ou a Oceania, se bem que os portugueses não descobriram a Oceania. Mas assim, impressionante. Aliás, você que perdeu o seu RG e não encontra de jeito nenhum, vai pras Índias de barco, que é a melhor chance que você tem de encontrar o documento que você perdeu, né, quiabo? Rapaz, não entendi nada que você falou agora, hein? Mas você concorda com tudo que eu falei aqui? Mas é lógico, eu estou sempre concordando, rapaz. Aí que realmente é uma coisa bacana. Outro comentário aqui é o seguinte, Camila de Brasília diz que adora o programa, que a gente está de parabéns e ela sempre acha que o pessoal pede para a gente cantar muito, mas ela prefere ver a gente dançando. Ué? Se rola. Então vamos lá, para Camila de Brasília a gente dançando. Vai, um, dois, três e Camila de Brasília. Será que está bom já? É, mais um pouquinho, rapaz. Dá essa direita aí. Mais um pouquinho para Camila de Brasília. Sexo, rapaz. Sexo, erotismo, rapaz, na dança, rapaz. Isso, rapaz. Bom, está aí, está bom. Está aí, Camila de Brasília. Espero que você tenha gostado da gente dançando um pouquinho, um programa construtivo, um programa que realmente atende o seu pedido. Um e-mail, ah, esse era para você, quiabo. É o seguinte, é da Fabiana Santos, que mora em Santos e adorou o programa sobre cadeira. Porque diz assim, quiabo, a cadeira é realmente muito importante, afinal ela acomoda todo tipo de bunda, como a sua bunda, certo? Ah, rapaz, bem, que safadeza é essa? Que que é essa? Que safadeza é essa, bem. Temos aqui mais alguns recordes bizarros, que são, por exemplo, o cara que fez, o brasileiro que fez 19 horas e meia de embaixadinha. 19 horas e meia, sem cair a bola, né? Não pode cair a bola, senão perde o recorde. Bom, como o programa só tem 15 minutos, esse eu não vou nem tentar bater, que é um pouco complicado. Agora, tem um juiz paraguaio que expulsou 20 jogadores na mesma partida, cara. Que coisa, que safadeza esse juiz, né? Eu fico imaginando a profissão do cara que é do comitê julgador do Guinness Book. Como é que deve ser a vida do cara, né? Tipo, não, hoje eu tô indo pro Paquistão, vou ver um cara lá que engole tocadores de MP3. Ele quer quebrar o próprio recorde de 11. Quer dizer, que profissão maluca, né? Que profissão safadeza, né? Eu imagino um cara, não, hoje eu tô indo pro Brasil ver um apresentador mascarado que vai tocar de cabeça pra baixo o violão sem parar. São coisas muito estranhas. E o 15 minutos tem mais recordes também. O maior número de músicas cantadas por Silvio Santos e José Vilker, foram no 15 minutos, também. O programa tem o fã, tem um apresentador mais fã do Iron Maiden no mundo, que aqui está. Ah, também tem o maior número de pessoas abordadas na rua para responder perguntas esdrúxulas e sem sentido. E também é o programa mais lucrativo do mundo, porque ele não tem cenário, né? Ele não tem produção, ele não tem roteiro, não tem nada. Só tem um apresentador, um amigo e um câmera, né? Sem noção, completamente sem noção. Bom, e vamos ver agora você que respondeu as nossas enquetes lá na página do 15 minutos. Vamos ver os vídeos que você mandou. Aliás, lembrando que você pode mandar também, você que não mandou ainda, pode entrar lá no www.mtv.com.br barra 15 minutos. E na sessão Você no 15 minutos, você posta o seu vídeo e a gente mostra ele aqui no ar. Agora! A segunda vez é meio traumatizante. Assim, depois da minha segunda vez eu nunca mais fiz e vou continuar assim. Ó, esse músculo forte e eu falaria muito a mais. Depois da segunda vez, acabou. Ah, cara, foi a segunda vez que eu me apresentei no teatro. Foi muito louco. E aí, galera do 15 menos aí, mano, o guiabo, não sei qual deles e Marcelo, a gente, beleza? Então, eu tô aqui pra falar da segunda vez que definitivamente foi muito pior que a primeira, porque eu não tava afim, não tava rolando, eu tava lá por uma coisa meio forçada, entendeu? Então, definitivamente, arrancar o dente do siso foi péssimo, mas o segundo foi pior ainda, entendeu? Ah, agora já. Ah, temos um outro e-mail aqui que não é para o guiabo, mas é para nós. O que é o seguinte? É o e-mail do Bruno Vascaíno, da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que diz o seguinte, Marcelo, por que que as câmeras do programa chacoalham tanto? Não precisava disso, eu estou me sentindo em um barco. A gente vai ter que despedir o nosso câmera que tem Parkinson, olha, foi um prazer trabalhar com você, tá? Uma pena a sua doença, tudo bem? Vamos, pode ir embora, tá bom? Ah, rapaz, foi legal, rapaz. Valeu, agora que já acabou o programa, você pode falar que safadeza à vontade. Ah, safadeza, 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 é uma grande safadeza, tudo isso! Fale para o mundo! Safadeza! Levante! Levante e grite! Safadeza, 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 seu safado, seu safado, o que você acha que rola na minha careta? Safadão, safadeza! Na casa de swing? Safadeza! E no canal pornográfico? Safadeza, é tudo uma safadeza! E no congresso nacional? Safadeza! Ah, safadeza! Que liberdade, muito bom! Ah, eu estou me sentindo tão bem agora, viu, rapaz? Que safadeza! Vamos fazer uma safadeza? Não. Bom, temos aqui também mais um e-mail, o e-mail que é muito curioso, que diz aqui, Olá, Marcelo! Meu nome é Chardson! Acabou, para mim só isso já valeu, meu nome é Chardson, foi muito bacana! Ah, outra pergunta de quem mesmo? Não sei de quem, porque... Ah, Nubitz! Nubitz é o nome da pessoa! Só uma perguntinha, Marcelo, o que aconteceu com o cabelo do quiabo? O quiabo agora é emo? Que emo? O que, rapaz? Eu sou rock'n'roll, rockabilly style, motherfucking man! Isso, estilo indie da Rua Augusta, é o estilo do quiabo. Agora, o Brasil é um país complicado, porque o Brasil nunca vai conseguir certos recordes, certo, quiabo? É isso aí, rapaz! Eu concordo com tudo, você está falando aí de cabeça abaixo. Exatamente, acho bacana você concordar. Por exemplo, o desemprego, o Brasil tem 8% de desemprego, a Dinamarca tem 1%. Você vê assassinatos, isso é impressionante. O Brasil tem 50 mil assassinatos, por quê? Por mês, será? Não sei. Bom, são 50 mil por ano. Ah, tá, melhor. 50 mil por ano é assassinato, é muito assassinato. E o Canadá tem 50. Quer dizer, veja o tamanho do Canadá. O Canadá é maior do que o Brasil. E ele tem mil vezes menos assassinatos. Quer dizer, para cada assassinato no Canadá, tem mil no Brasil. E essa é a verdadeira safadeza, né? No caso, assim. Agora, quem é o músico mais sem noção da música brasileira? Seria Adriana Calcanhoto, com as cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo. Cariocas não gostam de sinal fechado. O inverno no Leblon é quase glacial. Seria Djavan, açaí, avião, zoom de besouro, mina, sina, ouro de mina? Seria o MC Magalhães? Tiro na Gumbresê, Magalhãesê, vendo o Choquito, César Maia. Não sei, você pode até responder pelo nosso e-mail.